Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando a aeronave moded galera Exatamente isso, com roda de carro, tá bom galera? Top demais, tá? Então galera, pra começar esse vídeo aqui, eu quero deixar claro que se você quer criar mesmo Você vai ter que ver o vídeo anterior a esse, tá bom? Então dá uma olhadinha no canal, vai lá em vídeos, acessa o vídeo anterior E olha que tem a preparação pra gente chegar nesse vídeo aqui, tá bom? Usando o slot mágico, tá bom galera? O meu slot mágico está aqui na garagem do cassino, tá bom? Mas poderia estar em qualquer outra garagem, tá bom? Já está preparado lá com o Rotring Sabre, com a estampa 16, tá bom? Que eu vou mandar aqui, é... Nessa aeronave aqui, tá bom galera? É o Molotok, tá bom? A roda do Rotring Sabre lá também eu mostrei no outro vídeo É uma esportiva lacromada, tá bom? Então esse veículo aqui galera, que é a aeronave, tá? Ela tem o segredo da estampa, tá bom? Eu expliquei no outro vídeo todo o procedimento Então eu vou colocar uma estampa Tartan nessa aeronave aqui E com roda de carro, tá bom galera? Top demais Irmão, mas se fosse o Rotring Sabre lá, se estivesse com a roda Benny, passaria? Não, não passaria A aeronave ficaria com a roda original Que é essa aqui que vocês estão vendo, tá? Continuaria com essa roda Tá bom? A gente vai colocar uma roda de carro esportiva aqui Beleza? É... Galera, o método é o seguinte A gente precisa de ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui é o Sargento Garcia Obrigadão parceiro pela ajuda Tamo junto Estou numa sessão de convite E ele vai precisar ter o centro de operação móvel dele Tá bom? O meu já está... O dele já está aqui, né? Galera, é esse daqui, ó Que tá aqui na frente Tá bom? E o meu está aqui do lado Dentro do meu centro de operação móvel Precisa ter um carro que a gente vai acabar perdendo Tá bom galera? Pode ser um RH8 Ou até mesmo uma moto fágil Esse método aqui, galera Ele é simplificado Ele é totalmente simples Por que, galera? A gente já está fazendo veículos Aeronaves, né? Usando slot mágico Desde tarde Tá bom, galera? Desde tarde Até mesmo antes de ter saído o método aí Que saiu lá na gringa Tanto que é diferente, tá galera? É diferente Não é igual do método da gringa Mas enfim Eu quero trazer essa melhoria Esse método top Tá? Que tá bem fácil Da forma que eu vou ensinar pra vocês Está muito fácil E bem simplificado Tá bom? Então vamos lá O meu amigo entrou aqui No veículo Ele vai entrar na loja do Shark Card Tá? Ele vai vir aqui Loja do Xbox Se você tiver no PS4 Vai entrar na Playstation Store E o meu amigo vai ficar nessa tela aqui Tá bom? Agora eu vou vir aqui No... No centro de operação móvel Meu Tá bom, galera? Eu vou vir aqui no meu com Tá? E vou dar seta pra direita Tá, ó Cliquei aqui O meu amigo vai ser expulso Já pode sair, ó Sargento Já foi expulso Tá bom? Ele vai sair E vai entrar novamente no carro E vai ir novamente na loja do Shark Card Tá bom, galera? Nesse momento ele está indo Novamente aqui de novo Tá bom, galera? Ele vai clicar aqui E vai ficar nessas lojas Aqui nessa... Nessa loja aqui Vai ficar nessa opção Dos cartão Do Shark Card Tá? Então aqui eu vou vir Opa Pera aí, galera Antes de mostrar isso pra vocês Eu estou com o modo de mira diferente também Tá bom? Eu estou com trava completa Porque eu vou dar... Eu vou clicar pra entrar na sessão do meu amigo E ele está com mira livre assistida Eu já testei tudo Já está tudo no esquema Tá bom? Já achei um amigo que está com o modo de mira diferente que o meu Pra poder fazer que o glitch funcione aí Tranquilo, tá? Agora sim Vamos acessar aqui a garagem do cassino Frisando Pra gente poder clicar aqui no estacionamento Você precisa ser afiliado ao cassino Entra lá na recepção Paga 500 dólares Pronto Você já vai estar afiliado ao cassino Vai poder acessar o estacionamento Não precisa ter a penthouse Tá bom? Clique em estacionamento Vou ficar frisado aqui Aperta o menu do Xbox Se você estiver no PS4 Aperta o botão PS E a gente vai ficar travado aqui nessa tela Então aqui, galera Não precisa dar o joy de modo de mira diferente Tá bom? A gente aguarda aí 30 segundos a 1 minuto e meio Tá bom? Pra dar certeza mesmo, galera 1 minuto e meio Já é o suficiente Tá bom? Mas enfim Já conseguimos deixar com 10 segundos 30 segundos 20 segundos Então depende Tá bom? Mas o ideal é que você Aguarde nessa tela aqui Tá bom? Por mais ou menos De 30 segundos a 1 minuto e meio Aí você vai pedir para o seu amigo Cancelar o Shark Card Tá? Então, enquanto isso Eu peço para você deixar aquele like monstro Para dar aquela fortalecida no canal Se você não for inscrito no canal Aí você já se inscreve Ativa o sininho das notificações Para não ficar de fora de nenhuma dica De nenhum truque De nenhum glitch Aqui que sai no canal Beleza? Então pode cancelar aí já Ô Garcia Já acho que já está ótimo, né irmão? Está tranquilo Galera, então a gente vai fazer o que? A gente vai seguir aí, né? O amigo com o modo de mira diferente Tá bom? Já tem um amigo lá no esquema lá Que está com mira livre assistida Beleza? E vai vindo a primeira tela de alerta A gente vai confirmar A segunda a gente cancela Agora aperta o botão Options Ou Start se estiver no Xbox One Vai vir Kit Criminal Tá? Pessoal, é o seguinte Acontece, tá? Isso acontece às vezes Então eu vou falar para você O que você vai ter que fazer Ó, para mim não está abrindo Kit Criminal O meu amigo Que está bugado comigo Ele está na tela preta Então ele vai seguir o amigo Com o modo de mira diferente Ele vai confirmar a primeira Vai cancelar a segunda Ele vai apertar Start Vai ficar aqui em Kit Criminal Do mesmo jeito que eu estou aqui, ó Só que ele vai ficar clicando Ele vai ficar clicando Vai chegar o momento Que o personagem dele vai morrer Tá bom? Vai morrer Aí ele vai subir para o serviço titânico E vai me convidar Tá bom, galera? Eu estou mostrando assim Eu poderia muito bem ter cortado o vídeo E ter mostrado bonitinho Mas é interessante que você saiba Que se acontecer isso daqui Você não precisa desbugar tudo Você faz isso E se você tiver um terceiro amigo É só o amigo subir para o serviço titânico E te convidar Tá bom? E você vai ficar na primeira tela de alerta Ele vai sair E aí você vai confirmar todas as telas E vai dar certo Tá bom? Eu não estou esperando aqui Meu amigo sargento Convidar Tá bom? Para o serviço Que ele já deve ter subido Ou vai subir ainda Ó, galera Chegou o convite aqui Então eu vou aceitar o convite Vamos esperar carregar aqui Espera aí que eu vou falar para você sair Aí, beleza Então aqui Ô sargento Pode sair aí agora Sai do serviço Avisa aí quando sair Eu vou confirmar, galera Aí vai vir a segunda Aí vai vir a segunda Tá bom? E... Agora vai descer das nuvens Tá? E aí Agora vai morrer Tá bom, galera? Se acontecer isso, pessoal É só um amigo Qualquer um amigo O seu próprio amigo Que está bugado com você Ou um terceiro amigo Se não abrir o kit criminal Faz isso Tá bom? O próprio amigo que está bugado com você Ele consegue se desbugar E fazer todo o trabalho aí Para te ajudar Enfim Espero que Dessa forma aqui Que eu expliquei Para vocês Consiga solucionar aí Quando A bosta do kit criminal Não abrir Tá bom? Onde você está indo, sargento? Está com fome, filho? Está indo no restaurante? Ele apareceu lá O com? É por causa que você entrou no serviço, né? Tá bom Então... É, né? Não, mas beleza Ô sargento Então você vem pra cá Tá bom? Enquanto eu vou fazer o processo aqui Para o com bem perto aqui Do avião Tá bom, sargento? Então, galera É o seguinte Vamos lá Olha no mapa O meu carro está bugado aqui no limbo Está vendo, galera? Então, vem Motoclube Presidente de Motoclube Retorna o veículo Tá bom? Agora vamos ligar E vamos No mecânico E vamos chamar o nosso Slote mágico lá Que está com a A estampa lá É... O Rotring Sabre, tá? Do esquema do vídeo anterior aí Que eu mostrei para vocês Tá bom? Então eu vou vir aqui O meu está aqui na Penthouse, tá? Poderia estar em qualquer outra garagem Tá bom? É... Vou esperar aparecer aqui no mapa O... O sargento Para aqui, parceiro Naquele esquema aqui, ó Deixa eu tirar aqui É... Para lá Lá em cima Lá, ó Aqui, ó Vai reto aqui, é Lá naquele esquema lá Para ele lá em cima Tá bom? Ó, galera Para você não ter que fazer o GC2F Duas vezes Vocês vai fazer o que eu estou ensinando aqui Tá bom? Vou deixar o meu slot mágico aqui Agora o meu amigo Entra lá dentro do com dele Tá bom? E vai me mandar um convite Beleza? Enquanto isso Agora eu já vou subir Na aeronave dele Tá? É... Já vou ficar aqui, galera Ela tem que ligar Tem que ligar os motores E tudo Para poder Puxar, tá bom? Ligou Beleza? Galera Eu quero que vocês vejam Uma coisa aqui Vou até parar um pouquinho mais ali Beleza Aqui dá para ver o com Dá para ver o meu slot mágico E tudo, tá? Ele já mandou o convite Eu vou aceitar o convite Vou ficar numa tela preta infinita Vou seguir um amigo Com modo de mira diferente Novamente Aqui, ó Entrar no jogo Vou confirmar a primeira tela de alerta E vou cancelar a segunda Confirma a primeira Cancela a segunda Agora, meu amigo Sai de dentro do com Já pode sair, sargento Ele sai de dentro do com Tá bom, galera? E ele entra no meu slot mágico Ele vai segurar o meu slot mágico Dessa forma aqui A gente não vai fazer o GC2F ali De bugar ali É... Na... Na... Na parada do... Do cassino e tudo Olha lá Ele já entrou Tá vendo, galera? Então Agora É só esperar Eu ser puxado para dentro do com Então Dessa forma aqui É filé É 100% Tá bom? E não precisa fazer o GC2F De uma vez Não precisa bugar ali Duas vezes no cassino E lá no... Na traseira do com E tal E pá e pum Enfim Essa forma aqui Eu estou trazendo para vocês Tá bom? Top demais Estou desde ontem de tarde Fazendo vários aviões E eu vou mostrar para você No final desse vídeo Todos os meus É... Aviões que eu criei aqui E helicóptero Tá? Foi puxado Já deu tela preta Tá bom? Dando tudo certo A gente vai aparecer dentro do centro De operação móvel Tudo bugado Agora eu vou sair Tá bom galera? Agora vai chegar O momento crucial Agora do glitch Tá? Galera Como eu... Aconteceu aquele bug Do kit criminal Eu tive que subir Para o serviço titânico E tal O meu com Voltou para dentro Do bunker E quando eu saio Apareci lá Eu vim para cá Já arrumei Já deixei ele ali No esquema Enquanto o meu amigo Estava segurando aqui Meu slot mágico Tá bom? Se vocês galera Não acontecer o esquema lá O bug Do kit criminal De não abrir Tá? Vocês vai Vai ficar Vai dar tudo certo Vai aparecer aqui Bem pertinho Tá bom? Enfim Vamos lá Galera Aqui é o seguinte Quem é do PS4 Já vai lá Em configurações Rede Já deixa lá Em cima De desligar a internet Duas vezes o botão PS E volta para o jogo Tá bom? Quem for do Xbox Vai vir aqui Configuração Configuração de rede E vai deixar aqui Em cima De mudar para offline Né galera? Aí automaticamente Galera Quando vocês Abrir aqui o menu Já vai estar aqui Configuração Beleza? Então tá Vamos lá Vamos arrumar aqui Os esquemas agora Galera No momento que a gente Der seta para a direita Agora No com Tá? A gente vai desligar A internet Tá bom? Bem rapidinho Tá? Então ó Seta para a direita Vou vir aqui Configuração Rede E vamos mudar Para offline Tá bom galera? Mudou para offline Volta 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 Vai vir a mensagem De Alerta Vamos confirmar Agora a gente volta Aqui em Configuração de rede Novamente E vamos ligar a internet Galera do PS4 É daquele jeitão Né? Duas vezes Botão PS Né? Desliga Volta para o jogo Entra na Clica no jogo Novamente Lá na mensagem De alerta Duas vezes Botão PS Liga na internet Novamente Tá bom? E aí a gente vai ser Direcionado Para É... O modo história Do modo histórias Vamos criar uma sessão De convite Novamente E vamos Né? Mostrar aí O resultado Tá bom? Ó, não carregou ainda Vamos mostrar Mostrar o resultado Se deu certo Ou não O slot mágico Tá? Agora sim Tá bom galera A gente tem online E sessão Apenas de convite Galera Então aqui é o seguinte Vamos chamar aqui O veículo Do centro de operação Móvel Tá bom? Se tudo der certo Vai aparecer A nossa aeronave Tartan Né? O Molotok Tartan Com roda de carro Tá bom galera? Vamos ficar aqui De costa aqui Para aparecer logo Vamos E agora Tá aí galera Deu certinho Tá bom? Olha só que insano Esse método aqui Olha só que top demais Ó o vidro verde Tá bom né? Que pegou do carro Ó o vidro verde lá em cima É... Estampa Tartan Com roda de carro Tá bom galera? Não... 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 Não faça o... O... O glitch Com a roda BN Porque vai ficar com roda original Da aeronave Tá? Então... O interessante é que você modifique a roda Deixando roda de carro Não tem como passar roda BN Né? Com o slot mágico Tá bom galera? Pelo menos com essa forma que a gente usa Atualmente Não tem como Tá bom galera? Mas tá aí ó Só que aí tem o seguinte galera Não é só agora Não é só você pegar e levar lá pro hangar Porque esse aqui é o seu slot mágico Tá bom? Então o slot mágico Se você fechar o jogo O veículo perde toda a tunagem Tá? O veículo não vai sumir Mas porém o mod do veículo Vai sumir Tá bom? E... O que acontece? Pra você poder ficar com esse veículo Você tem que passar pro seu amigo Tá? Aproveita que o glitch tá funcionando Já passa pra ele E ele te passa de volta depois Aí você vai e compra um veículo É... No com Onde esse carro Onde essa aeronave está Pra você continuar e fazer Um novo veículo Você pode comprar já o ardente Tá? E fazer o Mergebênis lá Passar um dólar pra ele Né? Que esse aqui é o slot mágico Tá bom galera? Então após você Passar essa aeronave pro seu amigo Ele te passar de volta Você guarda lá no hangar Compra um ardente em cima dele No com E você faz o Mergebênis Passa o dólar pro Pro ardente Que é o seu slot mágico E faz o acula Tá bom? Que dá pra fazer o acula Com tartan Que é essa estampa Com a caveira E com a dólar São as melhores estampas pra fazer Tá bom galera? Então tá aí O método era esse Espero que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau